Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal de esta guerra. Hoje, na nossa segunda parte, nós analisamos a inteligência de Israel contra o Hezbollah e agora vamos analisar o Hezbollah. Primeiro, eu preciso falar um pouco do que é o Hezbollah. O Hezbollah é uma mistura de movimento político, de partido, com uma organização guerrilheira, uma organização militar. Se bem que eles têm um braço, o seu braço militar é guerrilheiro, mas eles têm muitas características também de um exército convencional, inclusive a parte de inteligência que nós vamos falar aqui hoje. Embora o Hezbollah não tenha unidades aéreas e a sua capacidade de se defender contra a aeronave seja pequena, eles têm uma capacidade de anticarro muito grande. acredita-se que eles tenham entre 40 e 150 mil foguetes e mísseis, ou seja, uma força armada poderosíssima. Apesar de ser um exército não estatal, ele é um dos maiores e um dos mais poderosos do Oriente Médio, embora eles não tenham condições de fazer frente a Israel numa guerra convencional, mas tem condições de gerar muitas baixas. Uma coisa que eu fiquei sabendo no decorrer desse estudo, parece que o Hezbollah opera tanques T-55 e T-72 na Síria. Bom, dentro dessas características mais convencionais do Hezbollah como força armada, então eles têm um serviço de inteligência com capacidade de um mint, ou seja, aquela inteligência interpessoal de infiltrar agentes, com também incidinte, a interceptação de sinais, eles conseguem trabalhar isso muito bem. E isso eu não sabia, eu acabei descobrindo agora durante a pesquisa para esse vídeo, uma capacidade também de análise de imagens, de mint, ou seja, interpretação de imagens por satélite. Essa capacidade de analisar informações por satélite, o Irã parece que não tem satélite em órbita, não conseguiu colocar um satélite militar ainda, mas o Hezbollah pode ter obtido esse dado até no mercado civil. O fato é que se sabe que eles têm essa capacidade de análise desse tipo, de obtenção desse tipo de inteligência, uma coisa que tem que ser mais estudada. Bom, essa daí é uma célula de vigilância eletrônica do Hezbollah, né? Pode parecer uma coisa improvisada, gente, mas é muito funcional, tá? Ela atende ao que se propõe, ela atende mortalmente seus propósitos. O Hezbollah também tem uma unidade chamada 910, que é especializada em operações no exterior. Então, essa unidade em tese, ela teria a capacidade de operar em diversos países em atividades clandestinas. Eles também têm uma unidade chamada 1800, que ajuda palestinos a realizarem atentados contra Israel. Na guerra de 2006, o Hezbollah conseguiu fazer um levantamento de inteligência fora de série do exército israelense. Eles têm se dedicado muito a isso, levantamento de álbuns, itinerários, comandantes, né? Eles tentam levantar tudo isso, e essa é a ideia das organizações de inteligência. Eles também têm um serviço de contra-espionagem muito bom, né? Tanto na parte de guerra eletrônica, como na parte de identificação de agentes também. Bom, até pouco tempo atrás, eles tinham certa dificuldade em interceptar dados de cabos de fibra ótica, ou de sequestrar dados da internet, ou de comunicações. Mas isso pode ter evoluído. Esse é um drone de espionagem israelense, capturado no Líbano em 2017, né? Ele foi entregue ao Hezbollah. Agora, não se sabe se o Hezbollah conseguiu desviá-lo eletronicamente, né? Para a posterior captura. Bom, outra coisa muito importante na inteligência do Hezbollah são as operações SIGINT, na inteligência de sinais. Na guerra, em 2006, eles conseguiram trecar diversos celulares empregados pelo exército de Israel. E essa capacidade do Hezbollah foi aumentada pela expertise fornecida pelo Irã. Bom, com relação a Israel, eles conseguem detectar as rotas de operação do exército israelense, né? Nomes dos comandantes e infraestrutura israelense também para servir de alvo para os foguetes e mísseis. E eles têm tentado adquirir dados da população civil para usar em caso de um conflito. Aqueles CDs que o pessoal gosta de comprar aí, né? Para mandar e-mail para todo mundo aí, CD com 50 milhões de e-mails. O Hezbollah busca muito junto a Israel esse tipo de dados, que para eles vai ser interessante, né? Tem endereço de todo mundo ali e fica mais fácil você fazer um planejamento militar. Mas não é só isso não. Eles conseguiram penetrar diversos grupos salafistas na Síria. E uma coisa importante também, gente, que não pode ser relevado, né? É a simbiose que tem entre o serviço de inteligência do Hezbollah e o serviço de inteligência do exército libanês. Eles conseguem muita informação aí. Aquilo deve estar muito bem infiltrado pelo Hezbollah. E no dia 1º de fevereiro de 2020 haverá o primeiro seminário de inteligência clássica e estratégica empresarial, tá? Vai ser realizado em Sorocaba e eu vou deixar o link aqui na descrição para os interessados em se inscrever neste seminário de inteligência. Bom, gente, é uma notícia que eu não consegui encontrar nada do Hezbollah em português, tá? Então tem esse livro aqui da Amazon, só que é em inglês, tá? É... 34 dias. Israel, Hezbollah e a guerra no Líbano. Edição em inglês, tem em Kindle, tá? E tem também na versão impressa. Tanto capa dura quanto capa comum. E é aquilo que eu digo sempre. Todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o trabalho e a pesquisa aqui no canal Arte da Guerra. Bom, gente, para quem gostou, essa daqui é uma fada em padrão Woodland da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse padrão é antigo, tá? Mas tem lá na VUnity. Eu lembro sempre o seguinte, pessoal, os uniformes da VUnity, eles recebem poucas quantidades de cada um, poucos exemplares, tá? Então, viu, gostou, liga logo lá porque senão depois acaba. Então, esse foi o nosso vídeo hoje, tá? A gente estava... Eu quero fazer mais análise sobre inteligência, vai depender muito da repercussão desses vídeos, tá, pessoal? Eu procurei fazer os dois, então não adianta o pessoal dizer Ah, não, o canal puxa por Israel ou puxa pelos árabes. Não, aqui a gente faz análise. Eu fiz análise dos dois exércitos, tá? Mas eu quero desenvolver ainda porque é muita coisa para falar. Então, a gente ainda vai fazer outros vídeos. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Tchau, tchau!